Bom dia galera, hoje é 24 de junho, se eu não estou enganado, domingão, são 20 para 6 da manhã, deu capa gerosa aqui, nós vamos até Curitiba, fazer um atendimento para um cliente que vai colocar a GNV numa Santa Fé, e nós estamos aqui na fé também de ir lá buscar esse carro, esse é um trabalho VIP que às vezes a gente faz, às vezes tem uma galera aí que fala, ah Danilo, vem aqui no Rio de Janeiro buscar, eu faço mais aqui no Sul esse trabalho, porque eventualmente eu vou na casa de uns amigos meus, eu tenho alguns parentes aqui em Curitiba, então isso faz com que eu reveja eles, também tenha oportunidade de atender alguns clientes, não é sempre que a gente faz esse trabalho, mas a gente também faz ele com muito amor, outro dia um inscrito falou assim, Danilo você precisa evoluir, eu falei, gente do céu, se o cara largar a família em pleno domingo e vai viajar para atender cliente, não é evoluir, eu não sei o que é evoluir, mas a gente ouve, discerne, retém o que é bom e descarta aquilo que não convém, isso na minha vida eu aprendi a fazer isso, porque senão a gente acaba sofrendo com coisas desnecessárias, beleza galera, então eu convido vocês a fazer essa viagem comigo para Curitiba, vamos andar 380, mais ou menos 400 quilômetros, para chegar até Curitiba, mesmo em quando tem uma galera que me liga e fala, Danilo, você está muito longe Danilo, 500 quilômetros é impossível de eu ir aí, cara, não existe impossível rapaz, você tem que riscar essa palavra do seu dicionário, aquilo que é impossível você entrega para Deus, mas aquilo que é possível faz a tua parte e faz bem feito, 500 quilômetros não é nada meu amigo, hoje eu vou fazer 400 quilômetros de ida e 400 quilômetros de volta, no mesmo dia atendendo o cliente, procurando fazer o melhor para o cliente, ok? Se liga no canal, se você está curtindo aí o nosso trabalho, se você está curtindo também o nosso dia a dia na oficina, o nosso GNV na estrada, faz tempo que eu não faço um dos bastidores do GNV, enfim, a gente tem toda uma dinâmica, eu estou brincando ultimamente com meus funcionários o seguinte, a gente acaba sendo um Netflix do GNV, olha só, um Netflix do GNV, por quê? Porque sempre vai ter aí uma série, vai ter aí um momento com o carro, algumas dicas que a gente dá, um bate-papo que a gente dá com os inscritos, em respeito a vocês que acompanham o nosso canal, a gente está sempre interagindo com vocês, aqueles que realmente querem um conteúdo legal, que acabam também nos orientando em algumas coisas, então a gente fica muito feliz de ter essa interação com todos que acompanham o nosso canal. Eu queria dizer que eu agradeço muito, faço isso com muito carinho, por todos vocês que aí incentivam, tem uma galera grande aí que incentiva o canal, grande mesmo, e a gente faz isso com muito amor, com muita dedicação para vocês. Ok? Então tamo junto, vamos seguir adiante a nossa viagem, e um pouquinho mais adiante a gente volta a conversar. Ah, e outro detalhe, galera, se você não é inscrito do canal, se inscreva, aproveita aí, já se inscreva no canal, aperta o sininho, né, para receber as notificações, e a gente vai se falando. Lembrando agora que o canal, a gente passou ele para Danilo Top no Gás. Sempre quando você procurar, ou for indicar para algum alguém, o canal, você põe lá, ó, digita lá, Danilo Top no Gás. Tá? Depois eu vou explicar um pouquinho, porque que a gente mudou o canal, para a gente criar essa dinâmica melhor. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito bem. Essa região aqui é uma região de serra. Então é um friozinho danado aqui. Já tomei aquele cafezinho aqui na estrada. Olha o dia já dando o ar da graça. Domingão, indo pra Curitiba. E eu tava pensando ali sobre a questão da... De você fazer diferença no seu trabalho, né? Eu tava pensando sobre isso. E o legal do nosso dia a dia, né? A nossa GNV na estrada, né? Que a gente bate um papo, interage. Uma que eu me sinto também... Às vezes você tá solitário, tem... Você sabe que tem pessoas que vão te acompanhar. Então, isso é muito legal. Então aí você acaba interagindo com alguns assuntos. Que, embora às vezes a gente vai falar de GNV... Em horas... Algumas horas nós vamos falar sobre... Assuntos pertinentes à nossa vida, ao nosso trabalho. Né? Uma palavra de motivação. E tem horas que nós vamos... Taca de pau também... Numas figuras que tem aí nesse país... Que vivem de discurso de 7-1. Você conhece o famoso 171? O 7-1 é aquele cara que... Se faz de bonzinho... Mas só pensa em benefício próprio... E tá cheio deles. Inclusive no GNV. A gente sabe de muitas histórias. A gente evita de ficar falando... Pra não criar caso. Que hoje o que você fala... Você acaba se comprometendo, né? Mas o objetivo não é esse. A gente quer falar sobre... Eu tava pensando, né? O que leva... A uma pessoa acordar no domingo de manhã... Sair com aquele compromisso assumido... Com o cliente e tal. Então eu tava pensando uma palavra... Pra definir isso. E cheguei na palavra atitude. O que mais nós precisamos hoje... No nosso país... São de pessoas que tenham atitude. Porque de discurso, galera... Tá todo mundo de saco cheio... Desculpa a palavra... Mas essa é a verdade... Tá todo mundo de saco cheio... Ninguém aguenta mais... Né? Discurso político... Discurso de blá blá blá... De que faz e não faz... Discurso de que... Que fica bom e não fica... Sabe aquele negócio? Então tá todo mundo já cansado desse tipo de discurso... E as pessoas precisam de atitude. E em si falando de atitude... Eu não sou melhor que ninguém... Mas eu me comprometi com o meu cliente... De estar lá no domingo... Então eu... Falei... Ó... Vou tomar um ônibus de manhã... E eu quero chegar aí mais ou menos próximo da hora do almoço... Pega o seu carro e tal... Bate um papo... Inclusive eu vou aproveitar também... Meu primo quer levar um papo também... Naquele... Tem um cunhado dele lá que quer passar uma captiva a gás... Então nós vamos trocar uma ideia sobre isso... E também tem um outro cliente... De uma Freemont... Que quer trocar uma ideia... Sobre o carro dele e tal... As pessoas às vezes... Elas são... Elas têm um pouco de insegurança de colocar o GNV... O que é absolutamente correto... Eu... Eu vejo assim que esse... Esse medo... Ou essa... Esse cuidado para você... Colocar o GNV no seu carro... Eu admiro as pessoas que realmente... Tem esse... Essa preocupação... E tem que ter mesmo... Porque é algo muito sério... E tem que ser feito com muito critério... Para você não ter dor de cabeça... Você imagina uma coisa mal feita... Adulterada... E eventualmente teu carro... Venha ter uma explosão... Por conta de negligência... Então... GNV é uma coisa boa... Vai te gerar economia? Vai... Mas tem que ser feito... De uma forma séria... Por isso que você está correto... De tirar suas dúvidas... De pesquisar... Nossa... O sol aqui está pegando... De pesquisar... De analisar... De ver quem é quem... Conhecer... Já falei isso em um outro vídeo... Você conhecer o caráter da pessoa... A idoneidade da pessoa... O histórico da pessoa... Tudo isso é importante... Tá? Não estou puxando sardinha para mim não... Mas... É... Obviamente... Eu falo daquilo que eu vivo... E daquilo que eu faço... Né? Então galera... Eu vou aproveitar e trocar uma ideia... Com esse cliente... Futuro cliente... Vamos falar assim, né? Espero que dê certo... Para a gente colocar... O kit... Nesse... Carro... Fremont... E por falar em kit... Eu queria aproveitar... Que às vezes as pessoas pegam uma parte da informação... E elas não pegam... A sua totalidade... Danilo... Como que eu sei se o meu carro... É... Injeção direta ou indireta?